Olá, segue nossa nova linha de divisores, tá? GRF, com capacidade até 250W, contínuo, tá? E com perda de 3dBs para 1 para 2, né? De uma entrada para duas saídas. Ou até 4,8dB de uma entrada para três saídas. E outra versão aqui, ó, de 6dBs, de uma entrada para quatro saídas, né? Combinadores aqui. Ou de uma entrada para cinco saídas. Essas versões aqui servem para você direcionar-se com a rádio, se você tiver, para quatro direções diferentes ou alturas diferentes, né? E com a versão conector N ou com a versão conector OHF, se eu bem comendo. Todos eles com capacidade até 2GB, um pouco mais de perda, até 3GB, né? Com potência contínua de 150W para uso interno. E se você isolar ele totalmente, né? Fica isolante, feita de absorção, pode ser usado para uso externo também. É um produto compacto, né? Tudo feito em níquel. Feito para durar. Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. E aceitamos também distribuidores. Pessoas que queiram... São empreendedores, que queiram vender também. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela... Por assistir o vídeo aí. Curta os nossos vídeos aí. Um abraço aí. Mais um produto da nossa empresa aí. Até a próxima.